Independente, em nome de Brincasa, se crede mecânica em Jettopower. Pois ontem acompanhávamos, a Carolina Silva trazia informações aqui dentro do próprio redação no ar. A gente segue informando através da rádio, através do nosso site, muitas manifestações que já aconteceram aqui na região e ontem foi um dia importante, porque tivemos audiência pública para tratar da concessão das rodovias estaduais aqui do trecho dois do Rio Grande do Sul, incluindo o Vale do Taquari. E nós tivemos muitas lideranças, tivemos a própria comunidade participando dessa audiência pública também, até se abrir uma hora a mais para as manifestações, porque o tempo previsto inicialmente era de apenas uma hora, não foi o suficiente, a gente sabe que o clima não foi dos mais amistosos, até porque é um tema bastante importante, bastante polêmico também, e que trata da concessão de 30 anos. É muito tempo que temos pela frente. Duas das autoridades que mais estão envolvidas nessa duplicação, ou nessa concessão, duplicação vem depois, mas a concessão das rodovias estaduais, especialmente falando aqui das nossas, a 129, a 130 e a 453, são Ivandro Rosa, que é o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, via SIC, Vale do Taquari, e Luciano Moresco, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o presidente do CODEVAT. O Ivandro aqui conosco no estúdio, e o Luciano conosco via internet, provavelmente de encantado, né? E a gente vai ter esse bate-papo. A tecnologia nos permite que seja um bate-papo, para que talvez aquele que está nos escutando pelo rádio nem vai perceber que estão em dois ambientes separados, mas também na nossa live no Facebook, a possibilidade de acompanhar com imagens os dois. Começando aqui, Ivandro Rosa, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui nesse lindo estúdio, moderno, né? Tratando de um assunto tão relevante para a nossa região, como é a questão das concessões. O nosso histórico de concessões, as duas últimas, né? Que somam a Univias, Suvias e a EGR, eles nos prejudicaram a imagem, digamos assim, da concessão. A gente tinha essa imagem negativa. Agora, nós iniciamos um novo ciclo com a CCR na BR-386. Percebemos que já tem um posicionamento e uma estrutura diferente daquele modelo que a gente replica nas rodovias estaduais, né? Então, ontem, dentro dessa audiência pública, que faz parte da formalidade, né? Da parte legal do processo de concessão, que é ouvir as comunidades, realmente nós achamos que o tempo foi insuficiente, tendo em vista que, comparado com a BR-386, na época também se pedia apenas uma audiência pública. Nós fomos a Porto Alegre, lá numa audiência, e exigimos, cobramos das autoridades que fizessem novas audiências. Na época, o Codevate, a Cíntia e o grupo todo envolvido, né? E conseguimos, então, que ocorresse outras audiências. E isso foi muito interessante, porque a gente consegue dar a oportunidade das pessoas compreenderem o processo e até fazer sugestões, né? E estarem inteiradas do que se está discutindo, né? Porque é um pacote muito amplo, ele envolve 416 quilômetros. Por exemplo, ontem, na audiência pública, para os ouvintes terem uma ideia, estavam presentes o prefeito de Venâncio Aires e toda essa região baixa aqui, Encantado, Arroi do Meio, Lajeado, Casca, Serafina, Marau, Erechim, para a região da 453, né? Estrela, Teutônia, Vesfalha, Imigrante, até Garibaldi. Então, é muita gente que não tem tempo hábil para se pronunciar e reivindicar as devidas adequações e, digamos assim, aprimoramentos previstos na audiência, que é o momento de ouvir as comunidades, né? Então, no nosso entendimento, não foi o esperado, né? Conosco também, de forma virtual, está o Luciano Moresco, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o Codevate. Boa tarde, Moresco. Obrigada por atender a Rádio Independente. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ricardo. Um cumprimento especial ao meu companheiro de lutas, o Ivano, de longa data, que nós nos envolvemos com esse assunto de brodovias da região, pedágios, sempre tentando garantir o espaço de manifestação das comunidades, seja através de seus representantes de entidades, seus representantes políticos, e seguimos nessa luta, uma salvação muito especial a todos os ouvintes também da Rádio Independente nesse horário. Bom, gente, eu acho que é importante a gente falar, então, daquilo que foi aprovado por vocês e daquilo que vocês viram que faltou, e eu sei que tem muito mais coisa que faltou, muito mais situações que foram diferentes daquilo que vocês imaginavam que deveria ser, no dia de ontem, nesse encontro, e eu já pergunto, tem uma nova audiência pública marcada ou ficará apenas nesse encontro? Não tem nada pré-agendado, né? O que nós pedimos, e uma das reivindicações, é que o governo da Secretaria, que é muito solícito, ele é muito cordial, a equipe muito profissional, nos atende muito bem, a gente gostaria de novos momentos, até para que houvesse a devolutiva, né? Que quando ele esteve agora, nas semanas anteriores na região, na reunião da ANVAT, na reunião com os prefeitos, e naquela reunião lá encantada, até que o CODEVAT propôs, o Luciano e a equipe se organizou, e a gente também ajudou, o secretário fez uma série de sondagens, busca de dados, informações, e coletou uma série de dados. A nossa expectativa é que ontem, na audiência pública, ele já viesse com essas respostas, e a apresentação dele ontem foi muito parecida à que foi apresentada em Encantado. Alguns pontos, já com alteração, muito pequenos as alterações, muito sutis. Então, nos frustra, de certa forma, porque nós já imaginávamos, por exemplo, que ele tivesse considerado o EVT, a que a SIC e a ST produziram lá em 2013, 14, que foi custeado pelos municípios, um valor de 180 mil que foi rateado pelos municípios vindeiros ARS 129, 130, e lá já previa, como ponto inicial das duplicações, nos primeiros anos de concessão, o trevo de acesso de Cruzeiro do Sul até Arroio do Meio, e na sequência até Encantado, né? E, para nossa surpresa, esse prazo continua lá, depois do sexto ano. Então, essas questões nos desmotivam um pouco, porque nós percebemos que não houve uma evolução considerável com aquelas tratativas anteriores a essa audiência pública, né? Então, a nossa expectativa é que nos próximos dias o secretário realmente venha para a região e nos consiga nos demonstrar que esses pleitos foram atendidos, porque até o momento ele ainda nos causa muita preocupação. Lógico, sem falar nos demais, né? A questão da outorga, até o Luciano tem falado muito sobre isso também, porque nas reuniões que tivemos no passado com o secretário Busato, a promessa é que o nosso projeto seria espelhado ao da 287, que é de Itabaí até Santa Maria, e lá o critério de julgamento foi exclusivamente o menor preço de tarifa. E o nosso se criou essa questão da outorga, que limita o desconto por parte da concessionária, ou seja, nos leva a ter uma tarifa muito alta e uma possibilidade de recurso repassado para o Estado. E o Estado poderá gastar esse recurso em outra região, inclusive. Então, isso é muito desleal para a economia do Vale da Aquaria, portanto, é um dos pontos que a gente é contrário. Além desses dois pontos, essa duplicação entre Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, ou a própria questão da outorga, talvez o Moresco possa responder, que outros questionamentos, que outras reivindicações se fizeram ontem nessa audiência, questões de acesso a municípios também se fala, que outros pontos foram destacados que as lideranças e comunidade da região também não estão de acordo? Pois bem, Gabriela, é importante que o Evandro fez um destaque e eu quero destacar novamente. Nós temos tido, desde o ano passado, eu, mais a partir da virada de ano, quando eu assumo de fato o debate, mas já participei de reuniões e ainda em dezembro com outro secretário do Estado que tratava dessa questão das concessões. E o Estado sempre, de certa forma, diferente das concessões que foram impostas, enfiadas, goela abaixo, uma comunidade gaúcha lá no governo Brito, em 1997, em 1998, eu quero dizer que acompanho isso desde aquele tempo, eu não sou de hoje, então eu tenho uma experiência razoável nesse assunto, lá não houve praticamente nenhuma discussão com a sociedade. Agora, o que ele está tendo? Então, que seja, tem que enaltecer, mas talvez possa ser uma jogada do governo. Ele tem recebido prefeitos lá em Porto Alegre, ele tem recebido documentos, ele até veio em duas ou três reuniões na região ouvindo. E ontem, na audiência pública, foram reiteradas todas essas questões. Aqui se fala em outorga, se fala de revisão das obras indicadas como prioritárias, porque elas não respeitam critérios técnicos que já foram indicados, como o Ivandro disse, lá pelo EVT de 2012 e 2013. A questão da localização das praças, que por mais que quem não seja diretamente afetado não tenha noção do que isso representa, mas comunidades como Encantado e Cruzeiro têm muita noção do que são parte do seu território afastados, isolados do restante do município por 23 anos, o quanto isso foi negativo e prejudicial para essas comunidades. E essa questão de que, por mais que nós estejamos discutindo há bastante tempo, desde o início do ano até antes, os projetos, o começo, o início da demonstração dos projetos e dos desenhos, eles se dão agora, muito recentemente. Os municípios, as prefeituras, que têm aquela condição de ter que examinar o que a obra vai impactar na vida dos seus moradores, eles não tiveram tempo para isso. Temos o exemplo de Encantado que a Associação Comercial de Encantado, com iniciativa própria e com recursos próprios, contratou dois engenheiros com conhecimento de rodovia para analisar o projeto, porque na estrutura técnica própria do município não havia profissionais para isso. E municípios menores, com certeza também não detêm esses profissionais. Então, a gente precisa ter mais tempo para analisar. E eu quero fazer aqui uma explicação rápida do que é o TORGA, porque tem se falado muito e muita gente não tem noção do que é. O Ivandro disse, o modelo da 287 foi o prometido para nós e nós ficamos com muita esperança porque lá o Estado estabeleceu um valor máximo de pedágio para levar leilão de R$ 7,37. E na disputa das empresas interessadas baixou para R$ 13,36. E nós começamos a sonhar com o cenário semelhante. Aí o governo vem, através de uma mudança de lei que aconteceu agora em março deste ano, e eu quero reiterar essa questão, já falei em outros momentos, 42 deputados estaduais do Rio Grande do Sul, e o nome deles e a listagem está disponível para quem quiser procurar, essa informação é pública, botaram a favor da inclusão do sistema de outorga nas novas concessões, na nossa concessão, faz com que a disputa praticamente acabe. O governo estabelece uma disputa inicial em cima de um valor aproximado de R$ 9,50, e permite um desconto máximo nessa tarifa de até 25%. Máximo, mas pode ser que seja só R$ 5,00 ou só R$ 10,00. E a partir daí, o que vai definir qual é a empresa que vai ganhar essa licitação, é a empresa que oferece maior dinheiro para o governo, para o governo ter esse dinheiro e investir em outras rodovias. Esse é o sistema de outorga. Eu tenho chamado esse sistema de outorga de uma tri-tributação, porque nós, o povo, pagamos tributos regularmente, a primeira tributação. O pedágio é considerado por muitos, e eu também, como uma bi-tributação, a segunda tributação, através dessa tarifa. E a outorga é a terceira tributação, praticamente sobre o mesmo público. Por isso que eu chamo de tri-tributação. Então, é importante que as pessoas procurem saber quem foi que votou dessa forma. E quero destacar, muitos desses deputados já estão arrependidos, inclusive agora, em audiências públicas onde são pressionados pela sociedade, se dizendo contrários, mas esqueceram que ali atrás votaram. Mas não tem problema, a ERRA faz parte do processo. O importante é admitir isso e agora se juntar ao clamor da sociedade e reverter esse processo. Então, a outorga é algo que a região e na audiência pública de ontem o Ivan pode confirmar. Foi unânime, tirando um vereador de Erechim, vinculado ao PSDB, e um deputado estadual do PSDB, partido do governo, por mais que isso aqui não seja uma discussão política, mas somente dois, dentre mais de 50 pessoas que se manifestaram, todas as outras contrárias ao sistema de outorga. Então, é isso que é importante que se diga. A questão de definição de obras, por onde se iniciam, o critério tem que ser técnico. Onde você tem o maior problema de fluxo, onde o fluxo, o tráfego está completamente saturado e engarrafa vários momentos do dia, é por onde as obras têm que começar, porque onde o risco de acidentes e todos os demais prejuízos que possam, eles acontecem nesses pontos. Não é anunciando o governo sugerindo começa em lugar tal, quilômetro X, não, isso é uma definição técnica. E o governo, quando não respeita o critério técnico, ele está desrespeitando suas próprias premissas desse modelo de concessão. Essa questão das praças também, o próprio governo estabeleceu como premissa que a localização das praças fosse nas divisas dos municípios para evitar isolamento de comunidades. Mas se ele mesmo coloca isso, qual é a dificuldade de respeitar a sua regra do jogo, e fazer o deslocamento para que Cruzeiro do Sul e Encantado, por exemplo, não continuem divididos. E além do que, uma grande demanda que sempre existiu desde a época do Corep, do início da EGR, defendida com muita qualidade e muito conhecimento pelo Leandro Eckert, que representa a CIL de Lajado, e hoje de manhã, mais uma vez, se posicionou sobre isso, ele fala do sistema automatizado que a gente tem chamado de pre-flow. não existia legislação para isso. No início desse ano foi votada e sancionada uma lei que trata do free flow, só demanda de regulamentação pelo CONTRAN. E o Leandro propõe, e eu acho que é uma das questões que a gente vai acabar consensualizando, que primeiro se regulamente o free flow e a partir daí se acabe com a discussão de praças de pedra, que não vai existir mais praça física, a cobrança se dará pelo percurso que cada usuário fala para na rodovia. Isso se chama justiça tributária. É, mas isso aí o próprio governo do estado disse, né, Moreusco, que poderia acontecer depois do quinto ano de concessão. Vocês imaginam que o ideal seria só começar a concessão depois de que isso estiver finalizado, tivermos o free flow, porque daí é muito tempo até começar essas obras, né? E em relação à outorga, vocês imaginam que é viável, estão vendo essa mobilização para que os deputados revertam daqui a pouco através de um novo projeto de lei e mudem aquilo que já foi definido pelos próprios? Deixa eu só fazer um comentário quanto a questão da outorga, tá? O projeto de lei que virou lei, ele não obriga o governo a utilizar o sistema da outorga, ele autoriza. É o governo quando vai definir o edital que vai definir no modelo. O governo não precisa da opinião de ninguém para fazer da mesma forma como fez na 287, porque a alteração da lei somente autoriza o governo a se utilizar desse sistema híbrido com a outorga. Então, ele está autorizado a fazer a licitação sem o sistema de outorga. Interessante. Então, nem precisaria passar pelos deputados de novo. Basta o governo querer utilizar o sistema que não seja da outorga. E mais um detalhe, só para encerrar nessa questão do free flow. Essa proposição do Leandro, eu acho que ela tem que ser considerada de só iniciar as concessões com o novo modelo. Isso é modernidade e a tecnologia já existe. Mesmo que leve cinco anos. Essa história que tem que esperar cinco anos, o que tem que se fazer agora é um movimento a nível de governo federal e as lideranças estão propostas a isso, pedindo a imediata regulamentação. E eu sugiro que se não puder esperar a entrada em vigor do free flow, que tão logo regulamentar do governo tenha o prazo máximo para fazer a implantação dele e fazer a mudança de sistema da cancela física para a cancela virtual, digamos, ou pela cobrança virtual. Qual o prazo que o governo do estado está dando para receber todas as demandas, essas sugestões, para enfim chegar a um modelo mais ideal possível que atenda lideranças e comunidades e enfim fechar esse ciclo de debates? Não sei se o Ivandro, talvez o Moresco. É, na verdade, o tempo, o prazo do regramento do edital é até o dia 18, né? Que seria o limite do recebimento dessas informações. Mas nós entendemos que isso não é suficiente até porque nós não temos a resposta daqueles nossos reivindicações que o secretário coletou e recebeu de municípios e de uma série de entidades. Outra questão... Só um pouquinho, dia 18 seria agora? Isso. Domingo? Isso. Esse é que está no site. Então, Gabriel, eu também, só retomando a questão das reivindicações também, nós reivindicamos também um conselho de usuários, ou seja, tem que estar previsto em edital e contrato um conselho de usuários que seriam definidos por um critério transparente para que tenhamos um acompanhamento desse processo ao longo do tempo. Porque, infelizmente, as nossas agências reguladoras estaduais, a GERGS, ela é ineficiente e não nos atende. A gente tem um exemplo muito claro na área de energia, de rodovias e em outras concessões. E saneamento também não é exceção. Então, é uma outra medida que a gente espera que seja incluída no edital, que é nada mais do que o ideal, ou seja, as pessoas possam sugerir e acompanhar o que está sendo implementado no decorrer do contrato. Porque 30 anos, como falávamos antes, é muito tempo, é a infraestrutura para as próximas gerações. Duas perguntas que eu gostaria de fazer para cada um de vocês, de forma bem objetiva, para encaminhar de minha parte. A nota que vocês dão para a audiência pública realizada ontem e quantos encontros vocês imaginam que ainda deveríamos ter para se chegar a uma definição, se chegar a um consenso? Quão longe a gente está disso? Bom, eu diria que uma nota 5, para não ser deselegante com quem esteve lá, muito imbuído e comprometido em participar. Agora, o número de encontros, eu acho que não é só encontros. O que nós precisamos é mais dados técnicos, clareza nos projetos, porque isso não está acontecendo. Como o Luciano citou, encantado, fez um investimento, a Associação Comercial, para contratar técnicos para decifrar, digamos assim, o projeto que é muito superficial. Então, isso eu acho que não poderia acontecer, porque nós temos que entender que tem municípios que têm mais capacidade técnica e tem quadros técnicos que possam fazer esse trabalho, mas nós temos muitos municípios que não têm essa infraestrutura e não podem ser prejudicados por isso. Então, o Estado tem o compromisso e o dever, como Estado, de esclarecer o que está sendo proposto e aí sim a gente poderia fazer uma audiência equilibrando, porque uma audiência pública nada mais é do que o equilíbrio de interesses. Uma região tem um interesse nessa obra prioritária e naquela outra, e o Estado vai mediar o que é possível e o que não é possível. Mas ontem, infelizmente, eles negaram tudo que se solicitou e daí, então, nós não tivemos uma audiência efetiva, simplesmente uma altiva, ouviram e depois responderam que não era viável e não era possível. O presidente do Codervat, Luciano Moresco, fica no 5 também ou a nota é diferente? Eu fico no 5, mas com uma consideração um pouco diferente. O 5, para mim, é a média, ou seja, ela nota para o governo, para o governo, a audiência pública foi nota 10, porque eles cumpriram uma formalidade que sem essa formalidade a gente pode anular todo o processo. Protocolar. Era uma obrigação de lei fazer a audiência pública e nisso eles cumpriram o que eles queriam fazer. E eu considero que a nota é zero por parte da sociedade, porque especialmente lá no final da audiência pública, o secretário do Zap, o cara que eu quero ver, foi muito elegante, não se percebeu, educado, e eu não vou ser mal educado com ele, até porque de liderança mal educada, esse país já está insuficiente. Ele disse uma coisa que eu considerei muito grave, foi em tom de alerta, mas pode ser considerado em tom de ameaça. Ele disse que se a gente não conseguisse adaptar o modelo que o Estado está propondo, talvez o Estado não faça a licitação do Bloco 2 e nós tenhamos que continuar com a EGR. Tipo assim, vocês vão ter que continuar com essa porcaria, como se a EGR fosse administrada por um planeta diferente que não o próprio governo. Então, nesse sentido, foi zero, porque como o Ivandro disse, nada do que nós estamos colocando como preocupações e demandas ao longo desses últimos seis, sete meses, se coloca como viabilidade de ser atendida. Tanto é que se nós não aceitarmos o modelo que eles estão nos propondo e aí um detalhe, muito profissionais eles, tinham técnicos do BNDES, técnicos não, tinham funcionários do BNDES, para começar, não são do BNDES, o BNDES não tem estrutura de engenharia, ele contrata empresas terceirizadas. Então, tinham empresas terceirizadas pelo BNDES na área de engenharia para dar explicação técnica, para dizer que o que nós pedíamos não servia e tinha um escritório de advocacia, principalmente do Rio de Janeiro, porque o Carioqueix era bem perceptível na fala, trazendo argumentos jurídicos para dizer que o que nós estávamos propondo era inviável, ou seja, tudo muito profissional. E uma coisa que também para mim ficou evidente é que havia uma preocupação do governo em mostrar a licitação interessante aos investidores, mas não houve preocupação em defender interesses da sociedade gaúcha. Foi isso que me pareceu, um negócio bom para quem for explorar pedágios por 30 anos e a sociedade que se adapta. Então, nesse sentido, a minha decepção, porque até então a conversa com o governo, com o secretário do Zata, era uma linha de que as nossas demandas seriam analisadas com sensibilidade e atendidas, boa parte delas, e não foi a sensação que nós tivemos hoje. É complicado e preocupante, ou aceitam o que estamos propondo ou ficam com o pior, mais ou menos, nesse sentido. Com certeza... Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, mas eu queria, pode ser até a minha despedida, agradecer a oportunidade, mais uma vez, reiterar a parceria do Ivano e não só da SIC, várias entidades, aqui a própria Anvati, o prefeito Paulo, a Avati, através do presidente Diego Preto, os vereadores, mas especialmente a sociedade, pessoas físicas se manifestando, mas eu quero dizer uma coisa, e aí é uma posição minha, eu ainda não tenho o aval do Podepate para isso, mas acho que nós chegaremos a isso e as entidades chegarão. Não pensem que vão nos vencer com conversa mole, nós não vamos aceitar, porque esse processo vai influenciar a vida dos meus netos, não só dos meus filhos, e isso não vai ser da forma como eles querem ou estão achando que vão fazer. Nós vamos pelhar o quanto for necessário para que minimamente o Vale do Itacoari tenha uma perspectiva de desenvolvimento sem ser extorquido por 30 anos. Tá certo, obrigada, Luciano Moresco, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Itacoari, o Codevate. Também agradecer a presença aqui no estúdio do Ivandro Rosa, que é o presidente da Câmara de Indústria e Comércio aqui do Vale, a SIC Vale do Itacoari. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade e lembrar o ouvinte que a nossa luta é muito incisiva porque nós estamos tratando da pulgância econômica do Vale do Itacoari que nós podemos estar perdendo comparado com outras regiões que não terão tantos pedágios, tantos custos de produção, porque isso acaba impactando no custo-produto. Tem um empresário de uma grande empresa que trabalha nessa área que diz o seguinte, que o produtor tem o seu custo, mas o consumidor ele não quer saber quanto custa o leite lá no pé da vaca. Ele quer saber quanto custa lá na prateleira. E lá na prateleira está embutido o custo da logística, da falta de infraestrutura e o alto custo do pedágio, inclusive. Então, infelizmente, isso impacta no produto final e também na rentabilidade e na competitividade dos nossos produtos regionais. Então, é nesse sentido que a gente compreende que temos que ser muito assertivos no aprimoramento desse projeto para que nós consigamos sair dessa situação que estamos dessa discussão com a sensação que nós evoluímos com a concessão e não que nós regredimos. Muito bem. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estão defendendo o Vale do Itacoari e talvez até outras regiões nessa discussão que é importante. Eu acho que é isso. Não dá para esmorecer porque, como foi falado pelo Moresco, praticamente assim, pega isso, é isso, enfiamos o goela abaixo, senão vocês vão ficar com o que tem, que é a IGR, que a gente sabe que sem papas na língua, gente, é uma porcaria o serviço que a IGR vem fazendo. Então, é importante que se discuta e que o governo do estado também dê atenção para as suas regiões. e amanhã o Leonardo Buzato vai estar sendo entrevistado aqui dentro do Panorama pelo Fabiano, pela Natália Ribeiro também para ser questionado sobre essas situações todas que foram colocadas aqui e sobre esse primeiro encontro, sobre essa audiência pública. três horas e cinquenta e quatro minutos.